Ó, Fernando, essa é a segunda sequência do Bahia no Brasileirão, né, que ele não vence cinco jogos, né, na temporada foram seis jogos na real, porque tem um jogo da Copa do Brasil, né, no meio dessa contabilidade de jogos, que ele também empatou, então foram três empates e três derrotas, se tirar a Copa do Brasil, né, na verdade são três derrotas e dois empates, né. No primeiro turno o Tricolor também ficou cinco partidas sem vencer no Brasileirão, foram três derrotas, vamos lembrar aqui, de Cuiabá, Corinthians e Fluminense, e dois empates, né, Atlético-Goianiense e Internacional, pra você ver, times aí que estavam na parte de baixo da tabela e que poderiam ter nos impulsionado, né, a parte de cima da tabela. O Bahia é o segundo time com a sequência sem triunfos, né, são cinco, né, cinco jogos e só fica atrás de Bragantino, que não vence a oito rodadas, né, e desde os últimos cinco confrontos finais do primeiro turno o Bahia só venceu um, né, perdeu três e empatou um. Vale lembrar também que o Bahia jogou, né, várias, né, tiveram várias rodadas em que o Bahia teve confronto direto que poderia ter desacelerado o ímpeto dos seus adversários do topo, né, e se impulsionado ainda mais, né, dentro da competição. Ele perdeu a posição na tabela, né, após seis rodadas em sétimo local, então significa dizer que o Bahia tava ali, de maneira culposa, permanecendo na sétima colocação e acabou caindo pelos seus próprios méritos, né, digamos assim. Na vigésima rodada foi sétimo colocado, vigésima primeira, vigésima segunda, na vigésima terceira subiu pra quinta, na vigésima quarta desceu pra sexta, na vigésima quinta voltou pra sétima, na vigésima sexta ficou em sexta, ou seja, é um Bahia que tava ali sendo empurrado pelo tempo, né, pelas circunstâncias dos outros times, eu acho que isso aí já deixa bem claro de que esse negócio de gratidão não vale de nada, né. E aí da vigésima sétima, a trigésima segunda rodada ficou na sétima colocação, né, então difícil, né, um Bahia que tem 26,67% de aproveitamento nessas dez últimas rodadas, tomou 17 gols e marcou 10, é um time que tá se esforçando e que tem campanha de rebaixado praticamente, né. Exatamente, exatamente. Só fazendo aí os números de Vitor, são 15 pontos em 14 jogos, um ponto por jogo. O aproveitamento do segundo turno do Bahia é de décimo segundo colocado. Um ponto por jogo em 14 jogos. Difícil, né, Fernando? Como acreditar nesse Bahia aí? Velho, eu acho que o torcedor pode se apegar não só pelo desempenho que o time já conseguiu mostrar outrora no primeiro turno, mesmo a gente entendendo, inclusive, que o Bahia já teve essa sequência negativa, como você trouxe muito bem, já no primeiro turno, e foi uma sequência em que parece que foi o início da derrocada, né, tricolou no Campeonato Brasileiro ali, começou realmente a oscilar bastante, óbvio que ainda conseguiu vencer algumas partidas, e aí, realmente, no segundo turno, o segundo turno do Bahia foi muito abaixo do esperado. Mas, assim, o torcedor já viu que o time conseguiu render de alguma forma, e o que eu fico, de uma certa forma, esperançoso, talvez seja pela sequência, né, dos próximos jogos do Bahia. Vai enfrentar adversários que, queiram ou não queiram, estão na parte de baixo da tabela, tirando o Palmeiras, que é o próximo adversário do Tricolor. Então, a gente sabe, o anímico, principalmente, foi o que o Rogério Ossene acabou trazendo na coletiva, tá muito abaixo dos jogadores. Eu acho que o próprio Rogério tem essa responsabilidade, como líder de um grupo, como líder desta equipe, de tentar mexer nesse anímico. Então, ele não pode apenas admitir, com o discurso derrotista, de que esse anímico tá bem abaixo, né, dos jogadores. É abalado. É, bem abalado. Então, assim, o Rogério Ossene precisa buscar soluções, não só na questão da postura do time, no anímico desse time, mas também mudanças nos jogadores solares, enfim, no esquema. A gente já comentou bastante sobre isso durante praticamente todo esse segundo turno. E o que me traz uma certa esperança é porque, caso o Bahia consiga vencer o Palmeiras, aí talvez eu acho que essa chave, de uma certa forma, pode mudar. Eu acho que essa partida contra o Palmeiras, assim como foram várias outras, e que eu entendo, inclusive, o torcedor ficar chateado justamente por isso, pelas janelas de oportunidades que o Bahia teve durante toda essa temporada, eu acho que não só nesse campeonato brasileiro, mas no campeonato baiano, Copa do Nordeste, em grandes oportunidades que o Bahia teve, de se afirmar como um grande, como um gigante, que está brigando por títulos, que está brigando por coisas maiores nessa temporada, o time acabou sofrendo, né? Mas é mais uma oportunidade, porque se o Bahia conseguir vencer a equipe do Palmeiras, que é uma equipe que está ali brigando na segunda colocação pelo título, vai realmente mudar, talvez, até essa questão anímica que o Rogério Ceni trouxe na última partida. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é o 18º colocado, depois o Cuiabá, que é o 19º. O Corinthians, que deu essa arrancada, está na 10ª posição, e que queira ou não queira, é muito bom para o Bahia vencer essa partida, para também dar uma freada no ímpeto do Corinthians, e depois o Atlético Uniense, 20º colocado, acho que, de uma certa forma, chega a ser até uma obrigação o Bahia vencer essa partida. Então, eu acho que o Bahia tem uma nova oportunidade, mais uma vez, dentro de casa, na Arena Fontenove, de tentar virar essa chave, e aí retomar o ânimo, retomar essa questão anímica. Enquanto esse anímico está bem abaixo, e isso já foi admitido pelo Rogério Ceni, eu acho que o treinador tem que buscar soluções dentro desse elenco. Acho que tem alguns atletas que podem ser melhor aproveitados, como o próprio caso, por exemplo, do Luciano Juba. A gente sabe que tem essa questão do Iago Borducci, que está lesionado. A gente não sabe se ele vai conseguir retornar a tempo para essa partida contra a equipe do Palmeiras. São nove dias que o Rogério Ceni tem para treinar essa equipe, e para tentar fazer modificações. A gente vai ter a própria ausência do Canu também. O AZB, de um jogador que vem pedindo passagem nas últimas partidas, e que pode pintar também como titular. Enfim, mudanças o Rogério Ceni pode fazer nesta equipe, e aí, a depender de um bom desempenho, eu acho que não só vencer, mas convencer, aí o Bahia pode retomar a confiança, e aí, nesses confrontos com equipes que, de uma certa forma, estão brigando na parte de baixo da tabela, o Bahia pode aproveitar dessas situações, principalmente nos jogos dentro de casa. Mas é preocupante também, porque no primeiro turno, justamente contra equipes que estavam na parte de baixo da tabela, o Bahia acabou vacilando. Perdeu para o Corinthians dentro da Arena Fonte Nova, perdeu para o Cuiabá também dentro da Arena Fonte Nova. Enfim, está na hora do Bahia tentar virar essa chave de uma vez por todas e tirar essa enhaca. Mas perspectivas para o torcedor, de uma certa forma, a gente fica escasso, né, de possibilidade de tentar trazer algum afago para o coração do torcedor tricolor, porque realmente, apenas os jogadores e o Rogério Ceni como mudanças, como mudanças não só táticas e de jogadores dentro do campo, mas também de postura, trazer essa postura como líder, que ele já foi outrora, não só como jogador, mas também como treinador, retomar essa confiança, retomar essa postura e eu acho que passa principalmente por ele tentar mudar o que está acontecendo na questão anímica desse time. E aí, o Bahia, conseguindo fazer uma boa partida contra o Palmeiras, já consegue aí visar uma pré-libertadores de uma forma mais tranquila, né? E óbvio, sempre pensar agora no Cruzeiro, que é o principal adversário do Bahia nessa briga por uma pré-libertadores, mas principalmente pela sequência de jogos que o Bahia vai ter até esse final de Campeonato Brasileiro. É a esperança que eu tenho no meu coração e que eu posso passar para o torcedor tricolor.